Seara, hoje é um grande dia pra gente, né? É, foi um grande dia e vai começar agora uma grande noite, KW Runway Show 2013. Exatamente, com muita coisa boa, gente, muita gente bonita de estilo de moda, shows, Rui Bandeira, Celina Pereira. Artistas, exatamente. Hoje à noite está glamourosa em homenagem a Carlos Wendel. E a minha equipe, claro. Com vocês, Runway Show! Essa estrutura aqui está preparada pra 200 pessoas. São os convidados da grande festa KW Runway Show, que acontece aqui hoje no Hotel Miliar, com essa mega estrutura. São 200 lugares sentados aqui pra assistir ao desfile, que será daqui a pouquinho. Temos de um lado e do outro da passarela, inclusive elas até estão ensaiando aqui. Estamos pegando aqui um momento aqui meio em cima da jogada, mas assim é que é. Daqui a pouquinho será o luxo na passarela. Desfiles, sex shopping, biquínis, beleza capitão, penteado de Carlos Wendel. Então, muita coisa boa vai passar aqui hoje. Estou muito feliz aqui, gente. A casa lotada hoje aqui. Olha, esse bifé maravilhoso aqui que o Chef Candeias nos preparou pra essa grande festa de hoje. Com muita gente bonita hoje aqui nessa festa. Estou mesmo assim, olha, com o coração, tuc, 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 que a gente vai estar assim num grande espetáculo. Logo, logo vamos ter ali naquele palco Celina Pereira, Rui Bandeira e lá fora, claro, o mega desfile. O salão do jantar, richadíssimo, mesas muito bonitas, com pessoas muito bonitas. Temos cerca de 20 mesas aqui, Fabinho, tá maravilhoso. Bom, eu vou começar aqui por uma mesa muito especial, que está aqui com pessoas muito especiais. Olá, boa noite. Bom, eu já cheguei aqui chegando. Temos aqui Celina, temos aqui o Rui, temos aqui Silvana, Leslie. Temos pessoas maravilhosas aqui. Vocês estão bem? Muito bem, muito bem, muito bem. Você vai cantar? Não sei. Acho que sim, acho que sim. Acho que vou cantar mais tarde. Celina, boa noite. Já cantou maravilhosa? Sim, cantei para dizer bem-vindas às pessoas e bom apetite. Ah, e vamos ter. E os votos de sejam bem-vindos foi dado em crioulo e em português. Um jantar super gostoso, preparado pelo chefe Candeias. Aqui muito, muito bem servido. E todo mundo vai se deliciar aqui no Hotel Meliá, no começo da noite, com o KW Runway Show. Chefe Candeias, boa noite. Boa noite. Como é que estão as coisas? Pronto, foi um prazer recebê-los. E creio que estamos ao nível que foi pretendido e espero que seja uma noite formidável, não é? Que pratos que a gente tem ali? Portanto, temos o creme de ervilhas para começar, temos umas entradas deliciosas compostas, umas saladas compostas, umas charcutarias. Também temos ali um prato de garopa com molho lavagante e a seguir podemos nos deliciar com os calopes de novilho com molho de moscatela. Meu Deus. E depois temos uma lasanha de legumes muito light para este glamour todo desta noite. Tudo com uma noite especial. Exatamente. E gostoso. Claro que sim. Agora abrindo o buffet, como é que você está? Seara, eu estou para chorar, para falar a verdade, porque eu estou mesmo muito emocionado. Eu acho que este ano está correndo tudo lindamente, foi como eu realmente planeei a todas as festas que eu faço. E só tenho uma agradecer às pessoas, a vocês, a você que está comigo há tanto tempo e as pessoas que estão vindo cada vez mais, a minha equipe que eu adoro, que está sempre comigo também. E assim, olha, eu estou... mas acho que eu choro. É isso aí, é isso aí. Ele está emocionado, mas a gente não vai deixar chorar, não, porque hoje à noite é uma festa. E uma festa bonita que ele vai mostrar hoje a sua coleção KW. Lux Paradise. Lux Paradise. Exatamente, Lux Paradise, agora mais uma vez aqui em Portugal. Estou, gente, olha, assim, estou muito feliz também, Senhora, porque eu, justamente, estou fazendo muito trabalho no Brasil, estou fazendo muito trabalho em Curitiba, no Paraná. Coisa nova aí para falar muita, né? Exatamente, estou indo agora para o Ceará Fashion, queremos dar um beijo lá para o pessoal da Ines 3. Também estou aí agora em Curitiba com o Júnior Munhoz também, sabe, que agora é o meu assessor lá, é o meu empresário lá no Brasil. E, assim, olha, só temos que agradecer a vida, né? O ano começou super bem. O ano começou super bem, sabe, cheio de coisas boas e essa festa, assim, para bombar o meio do ano, né? Bom, olha só para ele, eu quero que você dê uma voltinha aqui para a gente. Penhalta, maravilhosamente, Penhalta, Carlos Wendel hoje está nota 10, bate aqui. Saudade, 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 saudade Saudades, nesta terra, é Sã Niclau. Obrigada! Saudades, 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 sou saudades, desde minha terra, cá morrer, saudades, saudades. Saudades, 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 é minha terra, é Sã Niclau, saudades. Eu acho que saudades é uma palavra tão nossa, tão lusa, tão Brasil, tão Cabo Verde, que é um elo de ligação entre nós todos. E quando estamos fora do nosso chão, sentimos muito mais essa palavra, porque ela está no nosso corpo, na nossa alma, nos nossos olhos. Eu acho isso muito importante no artista, essa sua presença cheia de alma, e é isso que faz o artista. É esse talento, esse dom, essa alma, que realmente o público reconhece. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu queria só que você deixasse um recadinho para o Carlos, que eu sei que vocês têm um mimo. Não é? Parabéns pela iniciativa. É bom juntar as pessoas, quando o país está tão cinzento e tão negro, e poder as pessoas sentir alegria e luz à volta, porque a energia aqui era muito boa. E o Carlos é o arquiteto disto tudo. E penso que desejar sucesso é pouco. É desejar que a vida e os céus se abram sempre para ele. Em Brasil, soldados, 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 é minha terra, Cabo Verde. Soldados, 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 diz minha terra, Português. Foi nessa noite que vi no teu olhar aquele brilho. Senti que eras tu o meu caminho, rainha de uma noite ao luar. És o meu fogo, és a minha sedução, só por ti bate, bate o meu coração. Tu és loucura de amor, de amor. És o meu fogo, és a minha sedução, só por ti bate, bate o meu coração. Tu és loucura de amor, de amor. Esta música vem mesmo nesse segmento, é o 13º disco de Originais. Loucura de amor é uma aposta pessoal, minha ideia é a editora, David Disco. E eu espero que pôr pelo menos as pessoas todas a dançar, não só o Zumba, mas também a dançarem lá em casa e nos meus conciertos também. E além disso, 2013 para você é um álbum sempre a pensar em vocês. Sim, foi um disco que eu quis dedicar aos meus fãs. Já são 14 anos de canções. E fazia todo o sentido por tudo aquilo que eles têm feito por mim, que têm alimentado a minha carreira, têm-me seguido em todos os concertos. São pessoas que continuam a pedir as minhas canções nas rádios, são pessoas que me seguem, fazem milhares de quilómetros. E achei muito bem fazer uma canção dedicada aos meus fãs, ao meu clube de fãs, Família R.B. também, que são os meus seguidores. E daí o título de sempre a pensar em vocês. O disco é para todos vocês. Muito bom. E essa parceria aqui com o Carlos? Esse trabalho que você tem vindo fazendo com o Carlos, no seu cabelo, no seu visual, é importante para você porque todo mundo te conhece muito por isso. O seu cabelo é muito visto, os seus olhos... Fala desse teu trabalho com o Carlos. O Carlos é um amigo, é um amigo pessoal já há alguns anos. E o facto desta aproximação, não só do lado da amizade, mas pelo lado profissional. O Carlos tem provado ao longo dos anos que é um estudante profissional. Vê-se pelo salão que ele tem hoje e pela carteira de clientes tão vasta. E mesmo também na área social, dos mídias, ele já começa a ser uma pessoa muito conhecida e pessoas como eu e outros cantores e outras estrelas da televisão que ele já cuida da imagem. E eu, como disse há pouco em cima do palco, ao longo destes anos e nos momentos mais importantes, o Carlos tem estado presente e é lógico que sempre que eu possa também estarei para apoiar uma pessoa que me apoia, sem dúvida. Tchau, tchau.